A Igreja Assembleia de Deus Missão, Projeto Restaurando Vidas, da quadra 1204 Sul em Palmas, liderada pelo pastor Pedro Neutro Lopes Filho, realizou neste sábado de 15, o 11º Congresso dos Jovens e Senhoras. O tema do congresso foi Hebreus 10 e 27, o que há de vir virar. Na oportunidade, o pastor Pedro Neutro saudou os convidados e apresentou as caravanas que ali estiveram. Durante o louvor, foi dada a oportunidade às igrejas convidadas. Um dos momentos mais marcantes foi a ministração do louvor feito pelo coral de Jovens e Senhoras da Igreja da 1304 Sul. O preletor da noite foi o pastor Oswaldirum Alves, que trouxe um estudo profundo sobre o arrebatamento da igreja. Cristo não governará com a igreja dessa terra. Antes de Cristo governar, antes de tudo se acabar, Jesus Cristo governará. Arrebatar a tua igreja. O Senhor sabe o tamanho respeito e a profunda consideração que veio pelo Senhor. E não ia só para a igreja, mas me entreguei o recado de Deus. E eu estou com vontade de falar algo agora, nesse momento. aleluia. E eu gostaria que você, que se encontrar dessa forma, por gentileza, não pense que é algo pessoal, porque eu levo o ministério e o meu parceiro. Mas eu preciso falar essa verdade, o pastor Pedro Neutro, eu tenho profunda liberação e respeito. Todos os companheiros aqui que pagam o crente. O crente que vê uma notícia de chip, de anticristo, de antibomba, de guerra, de AIDS, o crente que vê essas notícias e fica com medo, é porque não está preparado para subir no arrebatamento. Porque o crente que está preparado para subir no arrebatamento e que estuda a palavra de Deus, sabe que nenhuma destas coisas há de acontecer com a cor e para que eu cortei o arrebatamento. E aí E aí E aí